Essa aqui eu vou montar, vai ser do nosso quarto agora. Aí eu tô vendo as cores que eu vou usar pra montar ela e eu tô muito, tô muito feliz, né? Espero que vocês deixem seu like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação. E é isso, meninas. Que essa daqui eu vou montar de, é, acho que um rosezinho, eu não sei. Bom, meninas, eu vou aqui, é, começar a montar aqui a árvore. Eu não sei como é que eu vou fazer direito, tô vendo as bolas que eu vou usar. Mas, realmente, eu vou usar, eu acho que a mesma cor que eu vou usar aqui na sala, eu vou usar lá. Não sei, eu vou ver direitinho aqui. Mas eu vou começar abrindo, né, ela. Ficou todo esse ano fechada, né? E agora eu vou abrir. Eu coloquei vinagre aqui, ó, estraguei minha árvore. Porque o gato tava comendo, me arrependi, devia ter deixado ele comer. Melhor, porque acabou estragando tudo. Olha só. Ó, aqui atrás como que tá, o vinagre acabou com tudo. Achei que ele ia parar de comer. Realmente, ele parou na época, né? Mas aí, estragou minha árvore. Fiquei triste. Essa daqui vai ficar no quarto. Eu tô montando aqui, porque o espaço do quarto é difícil pra montar. Aí eu vou abrir aqui. Deixar abertinho aqui. E já, olha, como é que estragou bastante. Nossa, eu fiquei triste, viu? O dinheiro jogado fora. Apesar que eu vou virar ela, né? Não vou deixar a frente dela assim. Mas eu acho que vai piorando cada vez mais. E ela é tão maravilhosa, essa árvore. Mas eu coloquei porque o gato tava acabando com tudo. Deixa eu abrir aqui e já mostro pra vocês. Coloquei aqui a segunda camada dela, né? E agora eu vou abrindo também assim. Essa árvore é muito boa pra quem mora em apartamento, né? Eu moro em apartamento. Então, pra mim, ela é maravilhosa. Porque aí eu consigo colocar ela num espaço menor que não atrapalha. Antes era muito complicado. Porque os meninos batiam, derrubavam a árvore. Era horrível. Hoje não mais. Eu coloco ela num cantinho específico e ela fica no cantinho que você coloca. Porque ela é mais magrinha, né? Ela é a árvore slim. E eu vou te falar, é a melhor coisa. Melhor compra que eu fiz na vida. Eu vou comprar ainda de 2 metros e... 2 metros e 10. Eu já abri aqui e já mostro pra vocês. Aí eu vou comprar outra e vou colocar ela aqui. Aí essa vai ficar aqui. Eu acho que eu vou mudar esse papel de parede. Tá achando ele muito feio. Deixa eu mudar. Colocar um outro mais bonitinho. Mais clarinho. Que eu acho que fica mais bonitinho aí. Mas é porque essa árvore, ela vai lá pro meu quarto ainda. Que é a parte 3 agora. Ela é bem alta, ó. Aí eu vou arrumando aqui. Coloquei aqui as... O pisca-pisca. Eu comprei um pisca-pisca só. Essa árvore tem 1,80. Aí eu coloquei o pisca-pisca aqui, ó. Pra vocês verem aí. Coloquei do meu jeito, gente. Não... Eu vou ver depois quando eu... Como que vai ficar. Mas vai ficar bom. Vai ficar assim mesmo. Eu não vou arrumar mais, não. Nossa, nem comprei roupa de Natal. Aí eu tô arrumando aqui. E aí eu vou... Vou escolher as bolas agora e mostro pra vocês o que eu vou usar. Bom, meninas. Eu vou usar essas coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Eu vou usar esses... É a rena, né? Essas reninhas. Eu tenho ela faz bastante tempo já. E eu gosto muito delas. Eu vou usar elas. Tem umas que estão até bem as feinhas já. Mas eu vou usar elas assim mesmo. Vou usar também essa bola aqui que eu comprei. Ela é de duas em duas. Eu comprei seis. E aí eu vou usar duas delas. Vou usar essas daqui que eu usei o ano passado também. Gente, olha que bola. Mais maravilha. Olha isso. Isso aqui é pedrinha mesmo, viu? Eu acho muito linda. Dessa aqui eu comprei quatro caixas. Mas eu só achei aqui duas e meia. Não tem problema. Eu vou usar essas aqui. Vou usar essas aqui também. Que eu comprei oito, né? Eu vou usar só três. Porque eu tô achando essas bolas muito grandes. Não tenho bolas nessa cor que eu quero menor. Então eu vou usar essas aqui mesmo. Vou usar também essas bolas aqui, ó. Brancas. E vou usar também essas flores aqui. Aqui eu quero ver. Eu quero usar quatro modelos. Que é essa daqui. Branca. Eu também vou usar a da sala. Ó. Eu vou usar duas dessa. Eu tô vendo se eu vou usar duas. Essa daqui champanhe também. Gente, tá uma bagunça aqui. Tô gravando pra vocês. Mas tá bem complicado gravar aqui. Aí eu vou usar duas dessa. Duas dessa branca. E duas dessa daqui, ó. Que ela é mais brilhosinha, ó. Ela não é igual a branca. Vou mostrar pra vocês de perto aqui, ó. Ó. Tá vendo? Elas não são iguais. Deixa eu pegar aqui na mão. Que assim eu mostro melhor na luz, ó. Olha só. Ela é mais um... Um off-site. Uma coisa assim. Então, meninas. São essas coisas aqui que eu vou usar, tá? Eu vou usar também esses pinzinhos aqui, ó. Vou arrancar daqui e vou usar. Eu amei esse galho. Ele foi R$13. Foi bem barato. Só que eu não achei. Voltei lá. Não tinha mais. Eu vou voltar lá de novo pra ver se eu acho. Essa semana eu vou lá. E vou usar também esse daqui. E vou usar alguns laços. Vou usar também esses laços aqui que eu mesma fiz. Eu acho que eu tenho maior. Mas, gente, de verdade, é muita coisa pra um apartamento pequeno. Então, eu não tô achando nada aqui, tá? Mas eu vou usar esses aqui também. Eu vou montando e mostrando pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem aí. Não esqueçam de deixar o like pra mim. O like é muito importante. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, viu? Fico muito feliz quando vocês mandam mensagem pra mim. Eu respondo todas as mensagens, tá bom? E vamos lá continuar colocando aqui na árvore. Vamos começar colocando o pin, né? Então, eu vou colocar esse aqui, ó. Deixar ele assim, mas... Enfiar só aqui. Ó. Aí, ficou assim, ó. Coloquei eles aqui, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu vou colocar agora esses... Eita, grudou aqui. Eu vou colocar agora esses aqui, ó. Aí, eu vou colocar eles aqui. De uma forma assim que dá pra... Pra arrumar aqui, ó. Ó. Eu acho que teria que ter mais um pouquinho de coisa. Mas acho que eu vou deixar só esse mesmo. Vou pegar o laço pra colocar agora o laço. E aí, ó. Ou assim. E aí, ó. Bom, ficou assim, ó Com os laços Agora eu vou colocar as bolas Eu vou começar por essa daqui, ó Agora eu vou colocar essas aqui, ó Ficou assim, ó Aqui, dá uma quebradinha aqui Então dessa aqui eu coloquei só quatro, né? Coloquei três, é essa É uma aqui e uma ali, ó Agora eu vou colocar as brancas, né? As brancas, essas daqui Vou colocar essas daqui agora Aí você vai vendo onde você vai dividindo direitinho E colocando elas, tá? Olha de longe, repara direitinho Pra você ir dividindo e ficando certinho as suas bolas Não ficar uma mais perto, uma mais longe Você vai olhando que vai dando certo, tá bom? Aí agora eu vou colocar dessa aqui Colocar só duas dessa Dessa aqui eu vou colocar só duas Vou colocar essa Vou colocar ela aqui Tá ficando assim Agora eu vou colocar as reninhas também, né? Essas aqui, ó Vai dar um charme também Aqui, ó Aí eu coloquei todos, né? E ficou assim, ó Uma árvore como eu queria Bem clean Olha só Gostei bastante Agora eu vou colocar as flores, tá? Só pela branquinha Vou colocar uma aqui E a outra eu vou colocar ela aqui Aí eu vou colocar essa aqui também Agora eu vou colocar a outra Que é essa aqui, ó Vou colocar ela aqui Ficou assim, ó Ficou dessa forma aqui Parece que aqui tá mais bonito do que no vídeo Tá bem linda mesmo Gostei bastante Olha só À noite eu vou ligar o pisca pra vocês verem, né? E já vou me despedindo aqui de vocês Espero que vocês tenham gostado aí, né? Sirva de inspiração Pra vocês fazerem na casa de vocês E é isso, meninas Um grande beijo Fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Olha só Como ficou Coloquei nessa pontinha aqui Do quarto Olha só Faltou a saia Mas Aqui você vai É... Regulando, né? Você vem aqui Aí você regula Se você quer Só ela brilhando Ó Mais lenta Tô gravando assim pra ficar Ó Aí ela desliga Daqui a pouco Ó Muito legal, né? Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado aí Né? E sirva de inspiração Pra vocês fazerem Na casa de vocês Fica com Deus Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.